Fala meus craques, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sonho de Jogador, Nailson aqui e hoje a gente tem o privilégio de estar aqui do lado do professor Bigu, o técnico do Arapongas para passar o conhecimento dele, para demonstrar tudo que esse cara sabe para vocês vocês já vêm acompanhando o trabalho do Bigu aqui pelos vídeos já há algum tempo quanto o profissionalismo dele está ajudando a revelar garotos e eu queria que o Bigu falasse um pouco sobre a estrutura dele, sobre o conhecimento dele aqui no Arapongas Futebol Clube Bigu, muito obrigado pela tua presença, pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente Fala aí pessoal, para a gente é um prazer aqui, né, estar falando para vocês aqui através do Nailson a gente agradece imensamente para esclarecer algumas coisas para vocês, né, eu acho que é bem interessante Eu só queria ressaltar que o Bigu foi o responsável pelo meu sucesso dentro do futebol graças a esse cara, ao Bigu profissional, eu consegui jogar no Santos, eu consegui jogar campeonato brasileiro eu consegui entrar em estádios que eu nunca imaginaria, que eu só vi pelo Playstation, entendeu? ótima oportunidade para jogadores que querem alcançar um objetivo no futebol graças a Deus, a gente que agradece, né, ter tido a oportunidade de trabalhar com o Nailson ter passado alguma coisa em relação ao futebol, alguma experiência que o talento realmente ele já tinha, né, a gente acreditava muito no talento dele ele conseguiu chegar no nível muito mais alto, realmente ficou uma satisfação incrível temos o Nailson, temos outros jogadores também que já passaram com a gente aqui justamente isso, Bigu, queria que você falasse aí, quem foi os jogadores que você revelou e aonde estão? eu tive a oportunidade de trabalhar com o Natan, que é o lateral direito do coxa que está jogando o Brasileirão aí da Série A o Johnny Douglas, que é o volante do Paraná Clube o Nicolas, que é o lateral esquerdo do Atlético Goianiense e outros mais, tem o Diogo, que está em Portugal tem o Rafael, tem o Gabriel, tem o Henrique, que está na Alemanha esse é um motivo de satisfação para a gente e ultimamente agora o Guilherme, um goleiro também aqui da nossa região de Pitangueiras, que acabou aprovando no Flamengo só estamos esperando o resto da pandemia agora dar uma acalmada na pandemia para ele representar no Ninho do Urubu o Bigu, e como foi que você fez para o Flamengo ver esse garoto? então, na verdade, através de amigos, né? a gente conhece bastante gente, temos entrada, graças a Deus é o que o Nailso frisou, nosso profissionalismo, né? levar a coisa bem a séria o André abriu essas portas para a gente, acabou dando certo colocamos para ele que nós tínhamos alguns talentos aqui abriu as portas, a gente levamos lá no Flamengo levamos seis meninos e o Guilherme foi o que aprovou, entendeu? quando você está iniciando, você não tem tanto conhecimento então você precisa de uma pessoa que te auxilie tenha credibilidade, principalmente dentro do futebol, para te ajudar melhor pessoa não tem um treinador e um revelador de jovens talentos aí para o mundo Bigu, eu queria que você me falasse sobre o projeto que vocês têm aqui em Arapongas sobre a estrutura que vocês têm principalmente sobre os campeonatos que vocês vão disputar nos próximos meses voltando um pouquinho atrás, a gente tem o Arapongas aqui, a base do Arapongas Esporte Clube através minha e do Leandro, nosso diretor executivo, entendeu? estamos nesse projeto aí juntos já, para dois anos já a gente temos Mercosul para jogar, temos o campeonato paranaense a segunda competição mais importante para a gente primeira divisão, né? sim ou seja, vai jogar contra Atlético Paranaense Atlético, Curitiba, Paraná Clube nossa, que visibilidade Londrina, STC, Maringá que oportunidade em sonhadores com certeza, junto com o campeonato paranaense nós temos a liga, né? temos a liga de Londrina, temos a Copa Leque, nós temos os jogos da Juventude a primeira e a segunda fase, onde a gente representa o nosso município se eu não me engano, Alexandre Pato jogou os jogos da Juventude é uma ótima vitrine, uma ótima oportunidade já, de São Fernandinho, da Goberto olha só e aí até o final do ano a gente tem alguns amistosos também uma das equipes mais grandes, né? que é Atlético, Curitiba de repente uma excursão no Rio para a gente mostrar o nosso trabalho também lá e um quadrangular, a gente pretende também um quadrangular em Foz do Iguaçu nós temos amigos lá em Foz do Iguaçu sempre fomos bem-vindos lá em Foz do Iguaçu fora o quadrangular em si, de futebol, tem as visitas na Cataratas lá do Iguaçu ou seja, o jogador vai ter uma rotina de profissional de alto nível porque eu como jogador profissional, por exemplo no meu último clube na Rússia eu tinha essa mesma sequência de viagem de avião, de ônibus de ficar em hotéis a oportunidade está aí, né? basta saber aproveitar procurando os jovens e tentando dar a oportunidade de chegar no nível que o Nailson e esses meninos que a gente falou aqui em questão conseguiram chegar por que o Bigu fala isso? quanto mais talento ele encontrar melhor é para a credibilidade dele e para o nosso futebol, né? ele quer revelar o jogador assim como ele me revelou ele está à procura de jovens atletas que desejam alcançar tudo dentro do futebol porque isso é bom para todo mundo e a gente fica satisfeito também, né? aquilo que eu frisei no início ter oportunidade de estar nesse momento com um menino que quando era jovem, né? era muito novinho teve com a gente aqui e atingiu esse nível a gente fica muito contente e agradecido então é isso aí, sonhadores a oportunidade está aí se você tiver interesse envia mensagem neste número que está aí na tela você vai falar diretamente com o professor Bigu e claro que ele vai fazer uma seleção porque não é qualquer jogador que ele vai escolher para estar aqui fazendo parte do clube dele porque, como eu já disse aqui existe extremo profissionalismo então a gente precisa ter jogadores de bom nível para poder estar atuando nessas ligas aí como o Campeonato Paranaense Mercosul todas essas que ele já falou então ótima oportunidade aí tá, meus sonhadores? eu estou abrindo espaço aqui para o Bigu porque ele foi a pessoa que me revelou ele foi a pessoa que acreditou no meu trabalho então nada mais justo do que estar retribuindo toda essa atenção que ele me deu no início da minha carreira fechou, meus sonhadores? espero que vocês tenham gostado aí estamos juntos, Bigu muito obrigado pela atenção pela sua disponibilidade a gente está abrindo esse espaço é nóis hashtag rumo ao estrelato hashtag rumo à evolução para cima é o caminho o foco for de fé e é nóis tchau esse tá, que vai ser tchau 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 Obrigado.